Tudo, tudo. Sabe, gente, eu acho que é um pouco sobre isso mesmo. Sobre você estar próximo da sua família, sobre os seus avós, estar sempre junto, tentando alegrar eles. Hoje a gente está meio que saindo fora da rotina aqui, ó. Trazendo um monte de coisa gostosa da nossa festa para a mesa aqui da casa. Ai, se fundir aí, tá meio quieto. Ah, mas para quem não gostou... Para quem não gostou, né? Não gostei. Até o prefeito foi perguntar se você estava bom, né? Por quê? A gente estava preocupado com você. Mas eu não queria... Porque... Como que ele chama, vocês sabem? Brás. 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 Rodrigues. Brás. Rodrigues. Brás. Rodrigues. Ou bem Oríde ou bem Brás. Não, não é Oríde, não. Brás. Brás. Rodrigues. 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 Olisses. Rodrigues. Ro. Rodrigues. Rodrigues. Olisses. Rodrigues. Olisses. Lembra do seu Pedrinho Rodrigues? Lembra? Não. Seu Pedrinho Rodrigues. Fala Rodrigues. Rodrigues. Aêêê!